Vamos falar então agora de animais, animais domésticos, os... já falou, não é? Havia vacas, ovelhas, havia quem tinha cabras também, burros, e quando tem muitas ovelhas juntas, isso é um? É um rebanho. Rebanho. Se forem cabras? A bom lugar, o olfato. Ah tá, é diferente. Já tem outra palavra. E de vacas? De vacas, como se chama de vacas? Muitas vacas, aqui uma amarrada de vacas. Pronto. E porcos talvez não tenham? Porcos é vara. Ah, é uma vara de porcos. E a Espanha, como se dizem muitos porcos? La chamam piara. Ah, piara de porcos. Também lhe chamam as ovelhas piara, aqui. Na parte da castela, sim. Na parte da castela, sim. Mas aqui também chama piara, piara das ovelhas. Ah, também? É passar a piara das ovelhas. É o Pegas, que ouça aqui, talvez. Pode ser. Pode ser. E a cria da vaca? É o Bezerro, o Viterro. É o Viterro. E tem diferença? Mais bem Viterro do que Bezerro. Tem diferença? Quer dizer, quando é mais miúdo, quando tem um ano, como é isso? É o Viterro. Indiferentemente? Indiferentemente, não tem. Ali é que tem outros estilos de anhorros e não sei o que, não sei o que mais. Mas nós aqui, é o Viterro, o grande ou o pequeno é o Viterro. Pronto. E o macho? O macho da vaca? O macho da vaca é o boi. É o boi, agora o boi ali se é capado, já é capado e aqui, mas era o boi. É o boi. É boi. Capado ou não capado? É o boi. O boi levou a água à truada, uma quima truada, que levou a um boi daqui de frente, de um palheiro. Encheu tanto isto, chegou por aqui, assim. E o dono tinha o palheiro, é que na casa lá em frente, tinha por baixo o palheiro. E soltou, tirou a burra, pegou nela e torcia para cima. E o boi empurrou, que foi para o outro lado, para baixo. O boi, do momento, apareceu mais água, a burra se fosse, que subiu para cima, para onde você vem no mar partido. Montou-se nada para nos molhar. Que esta rua toda aí, era tudo, tinha, já teria pouca água. Mas que veio uma enchente muito grande. O burro, em vez de ir para cima, o boi, em vez de ir para cima, foi para baixo, desapareceu nunca mais. Quando eu me criava aos 10 anos, a senhora chovia, estava parada uma hora, duas, outra vez, uma bata. Parava, passava duas horas, voltava a chover, sem prego, sem pôr. Estive a falar do boi. Ah, que levaram, sim, sim. Um boi, ele falou assim, tinha um boi da casa, sim. Portanto, era um boi. Um boi. E um carro. E um carro. Ah, um carro das facas. O carro das facas também levou para aí, baixo. Também, também. O percento viram todo o partido aí para baixo. E em casa da minha avó? Mas o boi nunca mais foi visto. Em casa da minha avó aí, diz que aqueles potes onde metiam no aceite, andavam, se viraram, aquilo diz que foi um desastre. Ah, perdão, tudo, claro. É quando andavam os patos todos lhe nos aceite, não é? Havia os patos. Patos grandes, não é? Que eles criavam. Criavam. Havia mais de 200 patos neste ribeiro. Manchos, cada um vinha para a sua casa. Uma coisa, uma coisa. E a manquinha, entravam para aí, para um palheiro. Onde tinha na comédia, não é? Claro. Quando andavam no ribeiro? Apartavam-se. Mas punham lá no ribeiro também. Então, falamos a vaca. E a ovelha? O nome para a cria da ovelha? Uma chalana. Como é que era? Uma chalana seria... Espanha. Não, mas cá também. Era uma ovelha. E nós nunca tivemos gado. Eu já tive ovelhas agora há pouco tempo que vim para aqui. Tive ovelhas. Os gays matavam-me. E nós nos vendemos. Eu nos mandava com elas. Estava todo cercado. Chamava-lhe... Chamava-lhe... A ovelha. Era uma chalana. O tio Mario Carrega. Era uma chalana. A chalana era nova. Tive de um ano, assim. Chalana. Uma chalana. Chalana. A chalana era uma chalana que ainda não era adulto. Quando vai chegar o verão... Tosquear. É. Tosquear, vão à tesoura. Maio, navio, maio. O mesmo que eu vi. Tosquear, vão à tesoura. Pronto. E ainda se aproveita? A lana? Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. Estas pessoas ainda vendem a lana, ainda fazem... Ah, mas dá um pouco de dinheiro por a lana. Dá um pouco, não? Já nem lhe dá para pagar aos toqueadores. Uhum. Não dá. A vaca, a ovelha... E a cabra? A cria da cabra? Aqui é o pouco. Escuta. Não era o nome que se chamava aqui. Era o Chivo. Chivo. Um Chivo. Um Chivo. Cabrito. É o Chivito. Um Chivito. Um Chivito. Pronto. E tanto a vaca quanto a ovelha e a cabra produzem? Produziam para casa, o leite para casa e para vender o Chivo. E para fazer queijo? E queijo. Fazer o queijo. Era mais para alimentação o leite aqui na minha aldeia. Da cabra era mais para alimentação? Eu já tenho um bocado mais cruzada a ideia de como o faziam, mas aqui era só para casa. O leite não vendiam, não faziam queijo. E onde elas têm o leite, como chamam essa parte? Ah, chamam de... Amojo. O uber, as tetas. O amojo também. O amojo. Amojo. Qual é mais comum? O uber? É o amojo. O uber não. O uber não é um termo como desaldeia. É o amojo. 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 Pronto. E para tirar o leite? É ordinário. Ordinário. Tá. E... 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 Como é que se fazia, ou como é que se faz ainda, a matança do porco? A matança do porco? A matança do porco faz. Agarrá-lo e matá-lo. Então, entre quatro ou cinco, ou seis, e a faca, a sangrar, como normalmente tradicionar aí quase tudo, a meio das patas, ou no pescoço, há uns que matam por cima, de lado. Mas aqui matá-lo sempre, aqui, pois. Isso, hoje era limpo, queimaram? Hoje era limpo, com palhas de centenho. Faziam umas, umas almieiras de palha, almieiras. Faziam umas almieiras de palha, tochas é moderno, mas é almieiras de palha. Agarrá-lo um bocadinho de palha, deitavam nas simaneiras aqui, enrolhavam com a própria palha, faziam aqui, e depois iam, e xa moscavam. Vinha ali uma fogueirita, pegavam, iam xa moscando, e outros iam raspando. Raspavam com uma faca, raspavam com uma pedra, que tivesse rugosa, que tivesse... para fazer arrancar, tipo, o pelo e a pele. O pelo e a pele. Os penduravam-nos aqui, não é? Penduravam-nos numa escada, tiravam as tripas, e todos os dias, todo dia a escorrer, o porco era pendurado no barco, tiravam as tripas em cima de um banco, era pendurado, e depois de pendurado, tiravam-lhe as tripas, deixavam-lhe outro dia, desmanchavam, e faziam o fumeiro. Ficavam pendurado de quando o matavam para o seguinte. Pois, ali naquele lado é diferente. Mas daqui era pendurado, e tinham um pau nas patas, que se chamam xambaril, era um pau com uns dentes, feito à própria, de carvalho, forte, cortavam, ou seja, naquele tendão por baixo do corvilhão, abriam-lhe a pele, e apanhavam aquele tendão, um lado e do outro, e naquele tendão é que lhe metiam o pau, metiam-lhe o pau, e aí, a partir daí, tinham um gancho, ou então quando não havia pau, quando não havia gancho para pendurar, era numa escada, uma escada de degraus dessas, fazem com dois paus, conhece, é uma escada que já é de alumínio, mas de madeira, madeira, estavam-lhe as duas patas em cima, com uma corda, abriam-lhe a base de um morgato, no rileiro, agora que havia muita água, por aí há, mas nem todos os anos há. E pronto, juntava-se o pessoal, lá comia um bocado de carne logo daquele dia, e da cabeça, ou do fígado logo se comia naquele dia, não foi aqui não, neste lado não. Comia-se logo? Não, se comia fígado para o dia seguinte, o dia seguinte, o primeiro dia nos comia, se comia o dia seguinte, quando era de manhã. E no dia seguinte, faziam a desmancha, a desmancha, e aqui faziam as mortelas, e aquele dia, não era, no dia seguinte. O dia seguinte fazia-se a desmancha, e talhavam a faca, em cima de um talhador, era uma caixa quadrada, ou retangular, retangular com um pau ao meio, e iam cortando assim, ia caindo para este tabuleiro. Depois punham de vinha de alho, punham aquilo com vinho, com pimento, com sal, isto era nós cá. Ponham isso assim, dois dias, depois dois dias faziam e enchiam. E faziam o que? Morcelas? Morcelas faziam antes. A morcela faziam naquele dia logo. Por causa do sangue, não é? Morcela faziam naquele dia. E os farinheiros também faziam depois das choriças, depois das choriças, porque os farinheiros com as verduras não tinham tanto problema, o que tinha mais problema era o tempero das choriças. E salgava-se os presuntos, salgava-se o tocinho, enfim, e fazia parte da alimentação do ar. Com as naviças, até se costumava dizer, às vezes dizia ao povo, então que tal, o que é que estás a jantar hoje? Ah, boas navisitas, com o azeite. Azeite. Então, ah, o que é que queres estar a comer? Eu correi na goreia na viça. Então, há muitos anos que isso disse, então, correi na goreia na viça. E com isso, já tinha um... para o ano inteiro. Claro, claro. Tinha que chegar. Pão com azeite antes. Também. Claro. E pão com laranja. Com laranja? Pão com laranja. Mas se diz trovisqueira. E pois. Mas a forma comum aqui é trevisqueira. É trevisqueira. Para imagens. Imagens. Eu acho que nunca vi isso, essa planta aí. Disto, desta planta, era utilizado para quando uma ovelha partiu uma pata. Quando uma ovelha partiu uma pata, agarravam em uma tala, a cada lado. As tiras aumentavam aqui. Uma pata, agarravam em uma tala, e depois com uma folha de trevisqueira, com uma... Isto deita umas tiges. Várias tiges. Isto deita muitas tiges. E... Não sei mais. Tem várias tiges do tamanho do meu dedo, conforme a terra se for forte e deita umas tiges fortes. Outras, deitavam mais filhas, mas geralmente. E daquilo agarravam a gente, pegavam deita tiges... Que és mais? O disto não já viste. Deita tiges desta altura, as trevisqueiras, que o nome é trevisqueira, pelavas aquilo, aquilo pegas-se uma ponta e tiras-se a casca e aquilo fazes... Utilizávamos para estar até aos sacos, ou a qualquer coisa. É uma correia de trevisco. Com uma correia de trevisco. Ah, fazia... Iva nas gestas, ou qualquer coisa, sabe que são gestas? Sim. E depois... Um bolinho de banho, pequeninho, qualquer, estava com uma correia de trevisco. Com uma gesta, também. Estava falando para... Quando a ovelha partia a pata, agarravam em duas ou três talas, e embrulhavam uma correia de trevisco em toda a volta e até a volta. A correia de trevisco, conforme ia secando, ia apertando, ia apertava mais. E aconchegava sempre a pata, não é? E assim curava-lhe. Curava-lhe a pata com uma correia de trevisco. Estou a querer dizer aqui ao meu vizinho. Eu nunca fiz isso, mas é tal vez.